É isso aí galera, tô com um veículo aqui, Izeco 35S14, acusando motor fora de ponto Código 022, num computador de bordo, num painel, ok galera? E aqui achamos o problema, né Heraldo? O problema foi que esse parafuso aqui ó, da sapata ó, soltou, ok? Soltei, soltou, tá quase caindo hein Heraldo? Meu Deus, o superior tá faltando já, só não soltou por causa da polia, porque ela danificou a polia toda aqui ó Comeu a polia ó, vai ter que trocar essa polia e esse cliente segurou ele, trocou faz um ano E aqui o parafuso daqui também galera, deixa eu ligar o flash, também caiu e provavelmente caiu lá no kart viu? Ainda bem que não caiu no meio dos dentes, senão ia dar merda, né? Então ele comeu bastante aqui ó, o parafuso Heraldo, tenta tirar esse parafuso sem quebrar Pra galera, mostrando pra galera, o outro parafuso não tem jeito E aqui chegou até a entortar, o Heraldo já deixou no jeito pra mostrar pra galera Aqui o parafuso tá saindo torto gente, torto, olha aqui ó, como entortou o parafuso Rapaz, quase que, não sei se esse parafuso entra ali, que trava Heraldo Olha como entortou o parafuso galera, estamos acabando de tirar, dando diagnóstico aí, ok? Então olha aí como entortou o parafuso, soltou o parafuso Aqui eu recomendo sempre pôr um pinguinho de look tight, né Heraldo? Pra não acontecer isso, ok galera? Incidente aí Olha que que isso Todo dia galera É novidade Tomei Heraldo, não chegou a danificar a sapata? Dá pra pôr mesmo? Danificou um pouco Danificou um pouquinho, fez abrir um pouco a mais o buraco O ideal é trocar essa sapata Vê que a sapata tá boa, porque faz um ano que o cliente trocou Numa outra oficina Também você encontrou a engrenagem, posição errada, né? A engrenagem, ela tá na posição correta Vamos lá Heraldo, mostrar pra galera aí Aqui galera, ó A engrenagem, ela tava aqui Olha aí, ó, pra vocês saberem qual o ponto da engrenagem Ela aqui, ela cria folga Não é esse o ponto, ok galera? Não é o ponto, é esse O ponto é o de cá O de cá, ele fica alinhado com outro furo cá, ó Apesar que é um buraco em falso É, e esse aqui, a folguinha já é pouquinho Ok, ó, fica perfeito aqui Tira, e provavelmente Aí, aqui, já fica mais É isso aí, agora tira lá do ponto Põe no ponto certo Que eu quero mostrar pra galera Agora tira, só pra mostrar Tira a engrenagem Ó, isso aqui que ele fala Tem um buraquinho Então casa com esse buraco aqui, ok galera? A linha tem outro furo A linha Então é pra vocês tiverem a ideia E sim, pra numeração Pra dentro Essa numeração aqui, galera Pra dentro É, e o nome original da Moser O nome original da Moser também Sempre pra pra dentro E a parte também Do... Que faz a leitura do sensor do comando Também, galera Pra dentro também Tava na posição correta Porém encaixa errado lá Esse A numeração pra fora Aqui não vai mostrar porque Comeu Né? Ainda bem que não travou, hein? O cliente deu sorte, hein? Andou apresentando E foi pra Goiás ainda Aí, galera Empenou o parafuso Empenou o parafuso E o outro parafuso Que poderia ter caído no meio da engrenagem E o outro parafuso que é dentro do kart Vamos tentar passar o ímã E... O que é que eu falo, Leonardo? É melhor tirar o kart Revisar Ver se não tem alguma coisa anteriormente Né, galera? É um carro que nós não conhece ainda, né? É um paciente Chegou na oficina Nós não sabemos como é que tá esse kart Então já vamos tirar Por que trocou o kit corrente? Eis a pergunta Né? Então, provavelmente porque danificou Nós não sabemos se o pescador tá com sujeira Então, como caiu o parafuso lá no kart Vamos aproveitar aí, galera E tirar o kart Revisar o pescador aí, ok? E é isso aí, galera É um pouco do nosso trabalho E hoje aqui a falha, né? É o motor fora de ponto Quando o Heraldo tirou aqui Conferiu aqui, ó Com o gabarito em cima do comando E aqui embaixo Tava fora e bastante, né, Heraldo? O motor fora do ponto Por que? A sapata tava toda balangueando Como vocês viram aí Por causa do parafuso Agora só basta nós ver Se essa rosca tá espanada, né, Heraldo? É, ou se tá É, tá meio suspeito, hein, Heraldo? Ixi, se espanou Na hora da montagem Nós verificamos É, na hora da montagem É bom você já pôr um parafuso E ver se tá bom essa rosca Pega um parafuso comprido, Heraldo? E põe ele E põe ele aí Pra nós ver Porque se tiver com a rosca espanada, galera Aí vai ser um grande desafio Porque pra embuxar uma rosca Naquele alojamento ali O espaço é muito pouco Né, Heraldo? É isso aí Bom, a dica hoje, galera, é Pôr look tight na rosca, Heraldo? Pôr look tight Pôr look tight aí na rosca Pra não acontecer isso, ok? Isso dentro de novo É isso aí O Heraldo manda muito bem aí Na troca de kit corrente E esse é um pouco do nosso trabalho Obrigado a galera que acompanhou até agora Não esqueça de dar o joinha Faz o comentário legal O objetivo meu, galera, é ajudar Compartilho mesmo os problemas que encontro Doas dicas mesmo Ensina a galera aí Que acompanha eu aí Na rede social Muito obrigado E lembrando dúvida aí E lembrando dúvida aí, galera Eu vou tirando Só nos três últimos vídeos aí No canal no YouTube Recente Na medida do possível Porque quem sabe aí Reparador De oficina Sabe que é difícil O cliente, né? Quer Geralmente pra ontem Pra resolver o problema Mas e reparador Com taco dúvida também Mas É um verdadeiro desafio Tirar dúvida, né? Até a gente aqui na oficina, galera Também toma um baile aí Na hora de achar Os problemas, ok? Né? Mas Esse aqui Nós passou o aparelho diagnóstico, né, Bruna? Qual é a falha que dá No aparelho diagnóstico? É o P0016 P016, ok? P0016 No aparelho diagnóstico No computador de bordo É o 022, galera E é mais uma dica bacana aí E a casa tá bombando Ó o japa aí Clientes aguardando Muito Desafio aí na oficina Bora lá Valeu, galera Tchau, tchau Até o próximo vídeo Valeu Fui